Você vem se destacando no grupo aí, não só pelo futebol, né? Já acharam uma coincidência aí pra você, uma aparência? Como é que é essa história? Ah, eu fico feliz com o que você tá falando e que eu tô me destacando aí. Então, já é... Então, falando bem de mim, né? Mas é sacanagem dos caras aí. Por isso que ela fala que eu pareço o Beto Barbosa aí, mas é sacanagem dos caras. Amado Batista também? Beto Barbosa, Amado Batista. É que a Polo é meio da um nome estranho aí. Que é alto que tá todo mundo rico, né? Pelo menos são cantores bem famosos. É, com certeza. Porque eu sou do cara feio, né? Eu sou desfeito. E aí é o sucesso na música deles. E é tomara que você consiga também aqui no Nautiland, né, seguir. Com certeza. Fico feliz de ser um cara que todos gostam, né? Que tá muito brincando comigo. Então, fico muito feliz. Agora é só focar no trabalho. E com certeza os companheiros vão estar aqui pra me ajudar. Como é que você leva isso? Na boa mesmo? Tira onda também com os outros? Não, eu levo na boa, com certeza, né? É uma brincadeira sadia. Se você for a pé lá, é pior, né? Os caras vão deitê-la e rolar em você. E há risco em cantar alguma música deles aí, não? Não, agora não. Deixa pra depois. Se você for a pé lá, é só deixar do lado artístico agora, falando da parte prática. Você treinando, tranquilo, bem, pouco domingo, documentação já seguiu, regularização vai chegar. Como é que você tá vivendo essa expectativa dessa estreia no domingo? Olha, a expectativa é sempre boa, né? Porque a gente vem fazendo um bom trabalho e o professor Waldemar vem pegando muito o nosso pé pra poder estar bem fisicamente. Então, se depender de mim, eu vou estar preparado no domingo, com certeza. E se ele optar por mim começar o jogo, eu vou dar o meu máximo pra poder sair com um bom resultado. Campeonato Pernambucano, se formos fazer um sequencial, tá entre os cinco melhores do Brasil, com certeza. O que você sabe de campeonato Pernambucano, de rivalidade, até onde vai o seu conhecimento nesse tipo de competição? Eu sei que é um campeonato muito bem disputado, jogos muito difíceis, de muita pegada. Então, para os outros jogos também, os clássicos também, que são Náutico, Santa Cruz, Sport, são muitos jogos muito difíceis. Então, espero que seja um bom campeonato esse ano. Jefferson, a lateral esquerda do Náutico completamente é modelada, né? A Jack Ayrton e o Jefferson vão for embora. Você chega com a responsabilidade grande. Você tá preparado realmente pra vencer a camisa do Náutico nessa temporada 2012, Pernambucano, Copa do Brasil e uma Série A? Claro, com certeza. Todos os jogadores que estão aqui no grupo têm uma responsabilidade, que é vestir a camisa do Náutico e entrar em campo e dar o seu máximo. Então, essa responsabilidade vai ser uma responsabilidade boa. Assim como todo grupo tem a responsabilidade de poder estar vestindo a camisa do Náutico e sempre estar buscando os bons resultados. Como é de praxe, o Volem Malemos puxando bastante fisicamente e tecnicamente também. Você já vem se adaptando bem ao estilo Volem Malemos aqui no Náutico? Bom, o melhor trabalho, um dos melhores trabalhos que eu já participei nesse grupo foi pra recondicionar rápido. E é sempre bom que você tá... ele tá no seu pé ali de cobrão, de cobrão, então é muito bom. Falando em condicionamento físico, hoje como é que tá o Jefferson? Você aguentaria 90 minutos e ele já passou a exploração até aí? Claro, com certeza. Se ele optar por mim de começar a partida, eu vou estar preparado, vou dar meu máximo pra poder jogar os 90. E sempre com esse trabalho que ele vem fazendo aí, com certeza a gente consegue jogar com ele. Mais alguém? Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.